Uma vela acesa provoca incêndio em uma casa no Parque Real, em Aparecida de Goiânia. Fred Silveira está no local dos fatos e chega agora ao Cidade Alerta trazendo todas as informações de momento. É com você, Fred. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite para você que nos acompanha. Pois é, a gente está contando mais uma vez uma história envolvendo uma vela que acabou incendiando aqui parte de um cômodo de uma casa em Aparecida de Goiânia, onde nós estamos nesse momento. Agora, por sorte, essa história não acabou em tragédia, como aqui aconteceu em Nerópolis, que nós cobrimos recentemente. Nesse caso, a família acabou, os vizinhos também acionando, os bombeiros que chegaram muito rapidamente aqui no local e, graças a Deus, só danos materiais. Na casa, inclusive, estava a família praticamente inteira, a mãe diz que estava sem energia em casa e eles decidiram, então, colocar uma vela. O problema é que a vela caiu em cima do colchão, que é altamente inflamável e aí esse fogo acaba pegando ali no cômodo. O comandante está aqui ao meu lado, o tenente vai falar com a gente com relação a esse caso aqui. Graças a Deus, esse fogo acabou não se espalhando, né, tenente, para todo o resto da casa. Boa noite. Boa noite, Fred. É isso mesmo, né? No dia 18, ontem, a equipe do 8º Batalhão foi acionada para atender esse incêndio em residência aqui no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia. E nossa equipe chegou muito rapidamente e conseguiu identificar que o incêndio estava confinado em um dos cômodos e se restringiu a um colchão, algumas roupas e também alguns pacotes de fralda. E ele foi ocasionado por uma vela que a família lançou mão porque estava sem energia elétrica no momento. Agora, tenente, nessa situação aqui, a mãe estava com todas as crianças, inclusive um bebê de apenas um mês de vida, né? Isso mesmo. Inclusive, segundo o relato dos moradores, a vela teria caído porque uma das crianças de 3 anos de idade alcançou a vela e a derrubou no colchão. Agora, tenente, a gente naturalmente usa esse caso para chamar a atenção das pessoas, né? A gente sabe que tem muita gente que está passando por dificuldades financeiras, estamos ainda diante de uma pandemia, mas isso pode custar a vida de uma família inteira. Nós tivemos um caso recente em Nerópolis, onde a mãe perdeu duas crianças e, assim como esse caso de Nerópolis, é que também poderia ter terminado uma tragédia, porque o fogo é muito rápido. Exatamente. Inclusive, a fumaça também, em materiais têxteis, como colchão, roupas, ela se alastra de forma muito rápida e, realmente, a família teve sorte, eram cinco crianças e o mal foi evitado. Mas é um alerta para toda a população que tome muito cuidado nesse período seco, né? Em que já é mais propenso a ocorrência de incêndios, é importante que as famílias que precisem usar velas tomem muito cuidado, atenção, não abandonar o cômodo onde as velas estão acesas e, no caso de existirem crianças, mantê-las sob constante supervisão de um adulto e, assim, evitar, inclusive, se possível, o uso de velas, sempre que possível a aquisição daquelas lâmpadas de emergência, lanternas que evitam esse foco de calor que pode propagar, causar um incêndio e gerar danos materiais e também a vida dos moradores. Olha, Branquinho, quero agradecer ao tenente e a toda a equipe e até chamar a atenção para outro detalhe aqui também. Esse caso aqui foi um caso de uma vela, mas a gente também alerta para quem está em casa nos assistindo para não deixarem na tomada carregadores durante a noite inteira ou sair de casa, deixar um carregador de celular ou outros objetos que possam esquentar na tomada porque isso é um risco muito grande. Saiu de casa? Desliga tudo, evita qualquer coisa, tem vela acesa ali, atenção com criança, com animais, perto de cortina, perto de janela, toda atenção redobrada para que isso não acabe virando uma tragédia. Mais uma vez, eu quero parabenizar o pessoal dos bombeiros que rapidamente atendeu aqui, os vizinhos também que ajudaram, inclusive um deles precisou de atendimento porque passou mal, mas todo cuidado é pouco com vela, viu, Branquinho? Todo cuidado é pouco e como vocês mesmos disseram, é altamente inflamável os materiais de colchão, tecido, isso tudo, aí junta com essa umidade relativa do ar baixíssima.